Olha, mas a careta é a mesma que a flor te vai passar. Pode ser? Vamos começar? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Estamos aqui para ajudar o Filipe. Cada careta correta vale 20 pontos, Filipe. 20 pontinhos, ok? E temos três rondas, é verdade. Vamos a isto? Vamos começar aqui. Anda cá, minha florzinha. Se afia-te e nunca... Vamos lá. Vamos começar. Então, tu nem viste onde é que tu já vais. Vê com atenção, vê os olhinhos, estás a ver. Ai, meu Deus. Ok? Com atenção. Eu achei que ela já conhecia esta imagem de Cori Salteado. Não. Então vá. Vamos lá aqui. Ah, bem, tem que pensar primeiro. Espera. Faz lá, faz lá outra vez para eu ver. Vê lá bem. Vê lá bem. Não, não olhe ainda. Vê lá bem. Olha, não se vê. Aham, aham. 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 Aham, aham. 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 Isso, isso, isso. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Filipe, isso é para ti. Filipe, isso é para ti. Ai meu Deus! Ô Maria! É isso? Manda lá aqui atrás. Ô Sérgio, faz lá outra vez. Faz lá. Olha os pormenores. Aham. Aham. Olha. Ah, pô para cima. Aham, pô para cima. Ok, vai. Isso, isso, é isso. Pronto. Ok. Pronto. Está muito melhor. Vamos a ver se vinhas. Esta é para ti. Ah, já se pode. Então faz, que é para ajudar. É aquele? É fácil, é fácil. É aqui? Quem é? Sabe o que eu não consigo? Quem é? Não podes ver. Quem é? Ah, quem é esta pessoa? Quem é? Estás a dizer que é o Jashibiba? Parece o Jashibiba, mas dá um bocadinho... Será que é o Jashibiba? Andava aqui. Será? Será? Vamos lá ver se é o Jashibiba. É o Jashibiba. É o Jashibiba. É o Jashibiba. Sim. Consegues? Estás a fazer bem. Eu gosto. Foi assim mesmo para o Sérgio ver. Mostra lá, mostra lá outra vez. O Jashibiba? O Jashibiba? Não, não é? 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 Não é? Ai, o Sérgio. O Sérgio é ótimo a jogar isto. Já jogaste isto antes. Ok. Ok, acho que percebi. Achas? Isso, isso Olha, estiveste muito bem agora Mas eu preciso ajudar Felipe Calma Ah, esses olhos estão assim muito abertos Ou assim, que eu não vou perceber Vê lá bem essa careta É mais assim, então pronto Vá a ver Ora É o Salvador Vamos ver É a Teresa Guilherme E agora? Achaste-a mais parecida com a Teresa Guilherme? Não, não, eu tinha mais esta coisa assim O Salvador é mais espantado e aquilo é assim Então vá, vamos lá decidir, qual é a resposta certa? É a Teresa Guilherme Será? Minha gente que está aí em casa Será que é a Teresa Guilherme? É a Teresa Guilherme Eu já estava a pedir a tua palma Vocês não podem dizer nada Eu já estava a perceber O nosso público está todo contente Bom, vamos à próxima Já tem 40 pontos Vamos lá à terceira ronda Neste momento Já estou a ganhar 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 Preparaste? E viste o pormenorzinho de... Não tenho aqui ainda Vamos lá É isso É isso Ai, não consigo fazer isto Então não sabes Como que se for sindicação, Maria É o truco Olha, olha para o Sérgio Eu gosto que ela leva o corpo também Olha, olha, olha Ah, ok Mas é qual, este? Isso é... pronto Isso, isso, isso Vá, tu consegues Ela chegou aqui Essa língua está para a direita, para a esquerda ou no meio? Ok Ok É procurar a língua Esse olho está fechado ou aberto? Espera lá Vamos lá, Felipe, vamos lá Arrisca Será que é o Barack Obama? 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 Sim, nós podemos Sim, nós podemos Maravilha Acho que devias agradecer aqui à tua equipe maravilhosa Uma equipe maravilhosa Uma equipe maravilhosa